É hoje, às 5 da tarde, o grande dia. A diretoria tricolor espera pelo menos 30 mil pessoas no Morubi para a apresentação oficial de Luiz Fabiano. O evento vai mostrar vídeos sobre a história de conquistas do São Paulo e também imagens da primeira passagem do atacante pelo clube, entre 2001 e 2004. Mas o grande detalhe é o mestre de cerimônia, Rogério Sene, que no domingo comemorou 100 gols na carreira, é quem vai receber o novo camisa 9 do tricolor paulista. O goleiro não viajou com o restante do elenco para Recife, local da partida contra o Santa Cruz amanhã pela Copa do Brasil, justamente para participar da festa de Luiz Fabiano. O clube colocou à venda camisas comemorativas da chegada do Fabuloso. O atacante já treinou ontem com os companheiros, mas não teve contato com os jornalistas.